Já começou aquela história que vocês conhecem muito bem. Pequeno partido que não tem voto em plenário recorre ao Supremo. O PDT agora, ontem, já recorreu ao Supremo, entrou com uma medida de segurança, já está com o relator Dias Toffoli, que deu dez dias para o presidente da Câmara, Arthur Lira, explicar por que o PDT não ficou na mesa diretora. É estranho isso, porque afinal a eleição da mesa diretora vai ser agora, às dez horas da manhã de hoje. A mesa diretora é composta, além do presidente, é o primeiro vice, segundo vice, e tem o primeiro secretário, o segundo, terceiro e quarto. O primeiro secretário é o diretor administrativo da Câmara, o segundo trata de assuntos consulares, passaporte, viagem para o exterior, o terceiro secretário trata da frequência, das licenças, o quarto secretário trata do auxílio moradia e apartamentos funcionais. Então fica todo mundo de olho aí nessa escolha. Os dois presidentes recém-eleitos, eleitos de goleada, diga-se de passagem, cada um deles fez mais que o dobro dos votos do segundo lugar, nem precisou de segundo turno na Câmara, os dois presidentes já estão se encontrando para marcar a pauta do Brasil, a pauta que o Brasil precisa, que ficou parada lá, incrivelmente, porque os dois, Alcolumbre e Rodrigo Maia, estavam interessados em suas próprias ambições de poder. Então essa pauta vai voltar agora, o ministro Paulo Guedes está todo feliz com isso, está querendo colaborar, oferecer o que é mais urgente. Claro que o orçamento deste ano, já estamos no trigésimo quarto dia do ano, e não tem orçamento ainda, é uma coisa incrível. Mas enfim, diluiu-se o sonho de alguns de que a frente contra Bolsonaro de votos em Baleia Rossi fosse servir para a eleição de 2022. A frente diluiu-se, foi 145 votos. Se o Rodrigo Maia cumprisse a ameaça de pegar um lado, dos mais de 50 pedidos de impeachment, todos sem fundamento, e jogasse para votar, teriam 135 votos, mais ou menos, quando são necessários 342. Então são ilusões que são vendidas às pessoas, e as pessoas vão se enganando com isso. Bom, uma coisa interessante que eu queria contar para vocês, teve uma série de outros candidatos na Câmara que tiveram menos votos. O campeão desses candidatos menores foi o Fábio, lá de Minas Gerais, o Fábio Ramalho, teve 21 votos. Depois a Erundina teve 16 e tal, e outros menores. O Van Houten teve 13, o Marcel. E o Kim Kataguri, que dizem que fez um excelente discurso como candidato, teve dois votos. E aí perguntou nas redes sociais quem foi que votou em mim, porque ele votou nele, quem foi o outro que votou em mim. É uma coisa bem estranha. Bom, os dois novos presidentes estão dispostos a não pensar em si, mas representar a Câmara e o Senado, que são representantes do povo, e defender as pautas prioritárias do Brasil com harmonia. Harmonia entre eles e harmonia com os outros poderes, principalmente com o presidente da República. Harmonia entre eles já está começando aí, com reunião entre eles. E para encerrar, uma notícia de tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou mais um recurso da defesa de Lula. É lá naquele caso em que Lula foi condenado já duas vezes, no triplex lá de Guarujá. Interessante, condenado duas vezes e ainda foi para Cuba. Passou uma temporada grande lá. E o ministro Lewandowski do Supremo tinha autorizado a defesa de Lula a usar aquelas mensagens obtidas criminosamente, tanto que os autores da invasão estão respondendo ao processo, foram presos, etc. A defesa de Lula a usar aqueles diálogos, aquelas trocas de mensagens entre Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, comandados por Deltan Dallagnol. Mas a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou. Não, não vai usar. Eu não li o teor inteiro, mas provavelmente é porque é origem criminosa. Prova de origem criminosa fica complicado, né? De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Marfix Ferramentas. Sempre inovando para você. Trabalhamos com Correias Agrícolas e Industriais e Silobolsas. Avenida Governador Luiz Rocha Potosi, Balsas. Fone 35415961.